Música Perder de encontro com certeza Talvez no tempo da delicadeza Onde não diremos nada, nada aconteceu Apenas seguirei como encantado ao lado teu Vou arrumar esse meu peito como se fosse o berço de um filho que vai nascer Vou esmagar a dor do parto e sufocá-la numa taça para beber pouco a pouco o seu amargo Com quem busca a recompensa do viver Vou despertar a paz desconhecida e com cuidados em seguida vou vencer Com filhos transparentes de harmonia o véu que envolverá o amanhecer Depois de te perder te encontro com certeza Talvez no tempo da delicadeza Onde não diremos nada, nada aconteceu Apenas seguirei como encantado ao lado teu Todo sentimento de Chico Buarque e Cristóvão Bastos E o poema é Pra Não Morrer De Ney Zelena Esse poema está no meu CD O tempo é como um rio Onde banhei o cabelo De mim, amada, água limpa Que não volta Como não volta aquela antiga madrugada Meu amor Passaram as flores E o brilho das estrelas passou No fundo de teus olhos Cheios de sombra Meu amor Mas o tempo é como um rio Que caminha para o mar Passa como passa o passarinho Passa o vento e o desespero Passa como passa a agonia Passa a noite, passa o dia Mesmo o dia derradeiro Todo o tempo pode passar Com o passo, a mão e o rio Que lavaram teu cabelo Meu amor Meu amor Não tenhas medo Me dê a mão e o coração Me dê Quem vive Luta partindo Para um tempo de alegria Que a dor do nosso tempo é o caminho Para amanhã Que em teus olhos Se anuncia Apesar de tanta sombra Apesar de tanto medo Apesar de tanta sombra Apesar de tanto medo Muito obrigada Muito obrigada Edu Lobo e Capinã Hoje o Kiko não pode vir comigo Neste bem-estar Mas ficou a capela Ficou linda Obrigada Amigos Estamos recebendo uma amiga Aqui E ela acha que Chegar aqui não vai fazer nada Soldado num quartel Que é serviço, né? Pra cá, Luiz Acherreira Vem cá Sei lá falar pra você Vem cá Ela tá com um espetáculo Em cartaz No Dulcina Não, senhora Só vai restar um coelhado Do mundo Ela tem cartaz Ela foi elogiadíssima Pela Bárbara Tá se sentindo Olha que maravilha E tá no Dulcina Só que é a última semana Então todos estão convidados Faça alguma coisa Fazer alguma coisa É É Recita a música Eu tava Estou em cartaz Até quinta-feira agora Quarta, quinta Dezenove horas No Teatro do Cina Valsa número seis Que foi Estrela no passado E realmente Foi muito bacana A gente teve críticas lindas Até que a Pichis Que fez o figurino Ganhou os três prêmios No Rio de Janeiro De melhor figurino Aí eu fui pra Portugal Cabo Verde Um monte de lugar Acontece E não tenho vindo aqui Há um tempo Não, Paulo Estamos sentindo muito Sua falta E eu morrendo de saudade Eu dei aula aqui Na Casa Gava Durante doze anos Até agora E aí por causa Dessas viagens E um filme também Que fiz Eu não retornei As aulas ainda Mas já já retomarei Paulo, hoje eu vim Só visitar Você vê o que eu faço aqui Queríamos só ver você Já viu Seu shape E o aluno maravilhoso Hoje é uma delícia Marabéns Obrigada Obrigada a você Por estar sempre aqui Paulo também é Não, não Paulo é Graças a Deus Eu posso faltar De vez em quando Posso faltar Parabéns Muito obrigada Não venho mais Todo mundo confitado Quarta e quinta Quarta e quinta Quarta e quinta Talvez você te erra No Dulcina Agora sim Pedro Ernesto Vem pra cá Quer Quer Pedestal Tá bom Tá bom Bom Primeiro Boa noite a todos Boa noite Eu vou ler um pequeno trecho De uma peça minha Que está escalada Que você lida em setembro Na leitura de peças Aqui na Casa da Gália Evidentemente Não é o melhor Texto Mas como O espaço De tempo é pequeno Eu coloquei uma cena Bem pequena Bem simples Bem fácil É O personagem Principal aqui É o O protagonista Que é o O homossexual Chamado Madalena Que Que sofre Rejeição familiar Rejeição da sociedade E Só vendo a peça Que o pessoal vai entender O resto Ele ascende Ele herda Um movimento Messiânico De Grande envergadura E se torna Uma figura Fundamental Numa cidade Onde predominam Os grupos De extermínio Os políticos Corruptos E um Jesus Inocente Que se crê Um louco Que se crê A reencarnação De Cristo Né Esse homossexual Se torna Um dos primeiros Adébitos E aqui O trifão Amante dele É Que é um criminoso De pequenos crimes De pequenos delitos Volta Para rever Mas aí Ele fez voto De castidade E a coisa Fica mais confusa Como é que chama a peça? Interior De casa pobre Sala Com paredes Pintadas de rosa Numa parede O retrato De trifão Madalena Está sentada Em sofá velho Mas bem produzida Para receber o amante Trifão Baixa a porta Madalena abre Trifão Eu vou fazer um viado Aqui Eu vou fazer normal Tá vendo? Não 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 Eu vou fazer Estou semelhança Fica tranquilo Você está em casa Eu fui fazer Estou semelhança Daqui a pouco Tinha cinco caras Atrás de mim É beleza Tripão Abraçando Madalena Madalena Minha flor Você está parecendo outra Sem cheiro de bebida Sua pele está parecendo ceda Parece até um milagre Estou cheio de amor Estou cheio de saudade Passei todo aquele talão De cheques Que roubei E não pude dar As caras por aqui Ando meio assombrado Com a polícia Mas trame com você Estou no céu Vamos sentar Tem hora Tripão Tem hora Que penso até Abandonar essa vida torta Criar galinha Para vender Virar gente fina Viver feliz Ao lado de minha mulherzinha Né? Madalena Escreve-se mais a Tripão A voz de Jesus A consciência dela Na imaginária Sussurrante Para com isso Madalena O abismo Da carne O abismo Da carne Tripão erotizado Não é bom tirar Essas roupas Princesa Madalena Levanta-se Novinadamente Procura afastar-se De Tripão Tripão avança Tenta tirar-lhe a blusa Madalena Esquiva-se Brutamente Tripão Que é isso Furor? Que bicho Que te mordeu? Madalena Amança-se Fala docemente Entende Tripão Não posso mais Fazer estas coisas Fiz voto De castidade Perante Meu Jesus Papendo Nas mãos Nas náboras Dar a minha bundinha Nunca mais Pensa que não dá vontade Mas algum guerreiro Jesus Me dá forças O sangue De Jesus Tem poder Só penso Em partir Nas naves Com os santos Do senhor Jesus anunciava Que as naves Celestrais Não levantavam Tripão Tripão Entrega teu coração A Jesus Vamos juntos Pro céu Tripão insistindo Não deixe ele pra escura Tua alma pode ser Deu maluco Mas essa bundinha Não vai deixar De ser minha Nunca Chega Mas teu tripãozinho Faz menção De abraçar Madalena Madalena Exaltada Sai Sacanagem Abandona o tripão Pega o crucifixo Pra trás Capeta Me ajuda Que é algum guerreiro Tripão Esberdejo Tá bem Vou sair Mas quando eu usar Quero grana Preciso de grana Devia matar Aquele maluco Matar Aquele maluco Que envenenou Teu coração Madalena Calma Serial Serial Vai embora Tripão Deus te domina Tripão Sai batendo a porta Por violência Por violência Por violência Agora nós vamos A minha Tem mais alguma Bichinha Não 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 Tenho ao meu lado Desculpa Desculpa Poeminha digital Poeminha digital Isso quando começou Eu sou totalmente Eu sou um dinossauro Em termos de tecnologia Então quando começou a aparecer A internet Essas coisas Eu fiz esse poeminha Poeminha digital Que lindos Sou possuído pela internet Fazemos tudo Até boquete Com a tv A digital Farei até sexo anal Com relação Ao meu iPod Eu fodo ele E ele Me pode E do consumo Com a dita Dura Eu levo o fundo Que gostosura Que sensual É o celular Na minha orelha Minha libido Fica vermelha A liberdade É minha serva Mas em conserva Enlatada Tomo no Orkut Sem dizer nada Ele permite Para a comissão Presidida pelo Marcos Pensei Só no Brasil E esse um cara Marcos Pensei Como é que pode Um negócio desse Eu sou horrível Que está bombando Mas é Joga uma luz Aqui em cima De todo mundo Já cumprimentou Um do lado Vamos cumprimentar Um do outro Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O cara pede Senha de cartão De crédito Responde Para o estelionato Que se preocupa Com um A lei do outro lado E as bichas Estão tudo doidas Porque elas querem Que vão ser curadas O que elas vão fazer Com as roupas A bicha curou Olha a roupa Tá com os amigos Como é que é O bichinho Esse bichinho Como? O bichinho Fica apavorado No prédio que eu moro No prédio que eu moro Vai ser uma coisa De ver total Só tem bicha Lá e sapatão Lá e a pessoa E sapatão Caminhoneira mesmo Se ele já não morreu Desce para correr Ele já está de cara amarrado Se a cura gay For pelo susto Todo mundo vai morrer viado Pois é E vai ser todo mundo Aposentado De doença grave Por muito tempo Existe assim O cura gay Olha só que loucura O cara Eu vi que não está a cara dele Primeiro que ele tem cara de pilantra Já começa por aí Eu falo isso Se é um cidadão brasileiro Eu posso falar Ele não tem cara de homem honesto Eu como jornalista Se eu for fazer uma matéria Coelho Eu já fico olhando Esse cara não é nada Pô, pedir o cartão de crédito Do cara com a senha Isso é estranho Não é nada Isso é crime E o cara Só no Brasil O cara é presidente Da comissão Que diz Não pode o negócio desse Sorrindo Isso é uma coisa Mais abertura Não O santo do poder Brincadeira Eu vou lá Eu vou Eu vou acessar esse cara Brincadeira Você quer que a gente Passa com o brincadeiro Não Diz que o posto de saúde Está dividido De piroca sólida Vamos lá Deixa eu chamar Elcio Machado da Silva Está aí? Vamos lá Elcio Eu quero Ver o Marcos Luciano Falar uma coisa Que esse rapaz Vai se apresentar aqui Agora Fala Marcos Luciano Batei em bicho Eu faço Meu segurança particular Tem que melhorar aqui Tem que melhorar aqui Tem que melhorar aqui Também não precisava ser tão Boa noite a todos É a primeira vez que eu estou me apresentando Seja bem-vindo A todos que estão aí O Paulo Bete A Tássia E todos que estão aqui Todos merecem o nosso respeito E para começar Um dia desse Eu estava Igual o amigo Estava falando aqui Sobre a lei C Eu estava passando Ali na rua Com o meu carro Aí o polícia Chegou para mim Né? Aí perdeu Mora onde? Mora onde? Vai para onde? Aí eu falei Cadê o direito Com esse sonor Tinho quinto? Aí ele falou Se quem mora na rua Sou eu Eu falei Ué? Hoje em dia Então a gente tem que andar Lá na cima Né? Né? Eu pensei assim Meu Deus Que que é isso? Aí eles Falou assim para mim Não Hoje em dia É nós na fita Eu falei Então o que que acontece? Eu então Estou roubado Né? Aí eu fui no médico Né? Eu falei Doutor Eu estou com um problema O doutor falou assim para mim Qual o problema que você está Meu filho? Eu falei Eu estou com uma doença Muito grave Ele Qual a sua doença? Foi doença financeira Né? Um amigo meu Falou assim para mim Elcio Poxa Eu sou contador Elcio Eu falei Ué? Mas nunca vi Esse meu amigo Né? Fazer uma faculdade De economia Eu falei Alguma coisa está acontecendo Com ele Aí ele falou Elcio Não sabe Eu sou contador Eu falei Da onde? Contador da boca de fumo Aí um amigo meu Cada um com uns dentes Aí eu falei Poxa Que coisa mais linda Que é Fazer uma aula de teatro Né? Como o Paulo falou Né? Compartilhar com os amigos Né? Mas muito saudável Tá bom? Uma boa noite para vocês Bom, eu vou dar para você Cultural Completo aí Completo aí Aê Aê Eu vou dar para você 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 Só pode me atar de dinheiro Que a culpa não deixa em que eu Eu vou dar para você Dizem que o que fazemos é vandalismo Vandalismo é o que fazem com seu pai na fila do hospital Destruição é o que fazem com a sua família Quando o seu filho morre E mais um acidente a mão armada Destruição é o que fazem sim com a nossa família Vergonha Vergonha sim Vergonha de saber Que os salários dos senhores são pagos com nossos míseros 20 centavos a mais Cristo levantou De braços abertos sobre a Guanabara Brasília Brasília é uma panela que só entra No seu ninho Só dorme quem tem veneno Veneno para atacar E também se defender É um tal de ficar o outro para lá Morder o rabo do outro para cá E assim Os políticos vão afundando o país As ratazanas Há tempo perderam o espaço As raposas Foram extintas do poder A moda agora é Ser de cobra coral para cima Se for cobrar boba Será engolida no par Os corredores dos belos palácios Só dá víbora Nascha Cascavel E caninana Lá só tem serpentes potentes Um caldeirão repleto de perigosos venenos O Ibama Não sabe mais o que fazer Para desinfestar o Planalto Central E tirar as serpentes do poder Contratou uma baiana com sua vimenta Para fazer uma muqueca peçoneta E tirar as serpentes do poder Quem é que vai comer? Quem é que vai comer a mugueira? Quem é que vai comer? Quem é que vai comer? Brasil Poxa sua cara Meses se passaram Três saíram do El Opaldina Morro Tô BUMBA! Tem gente com fome! 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 Somos brasileiros! Nós enxergamos! Nós ouvimos! E nós falamos! Na na neném Que a cuca vai pegar Mamãe foi pra roça Papai foi trabalhar Papai foi trabalhar Isso é uma mentira Mentira! 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 Não tem trabalho! Ninguém foi trabalhar! 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 Meu Deus! Não tem trabalho! Não tem trabalho! Ninguém foi trabalhar! Muito assim! Mão! 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 Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer A gente não quer só comida A gente não quer só comida A gente não quer só comida Mas democracia para poder crescer A gente não quer só comida Mas democracia para poder crescer Brasil, mostra a sua cara Verás que o filho teu não foge à luta Brasil, mostra a sua cara Verás que o filho teu não foge à luta Brasil, mostra a sua cara Brasil, mostra a sua cara Ouvir a doipirante as margens pássicas De um pouco era do grado returbante E o sol da liberdade vai escúrgidos Brilhou no céu da mátua nesse instante Se o pior é sair morade Conseguimos conquistar com braços fortes Vem do seio, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, emoragada, salve, salve Brasil no som de Deus, o raio vivo De amor e de esperança devalhece Sem teu famoso céu de sonho límpido A imagem do cruzeiro esplodece Girante pela própria natureza As velhas fortes, pássicas do colôs E o teu futuro esplodece Essa grandeza, terra adorada Entre outras vidas, no Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol, as mães gentil Pátria amada, Brasil Brasil! Brasil! Coisa em sua cara! Coisa em sua cara! Um, dois, três e... Vamos! Muito bom. Muito bom. A gente gosta de finalizar com esse poema, porque o problema nacional, ele não está dentro do morro. O problema nacional, igual um poema que falou aqui da muqueca peçonheta, que infelizmente está muito sujeira no meio desses políticos. E esse poema é o que a gente sempre fala. Disseram que eu sou um problema nacional só porque eu moro na favela. Nós somos a comunidade da Rocinha. Foi o corrupto cara de pau que botou o país na merda. E depois botou a culpa em mim. E eu não posso nem me defender. Será que isso nunca tem fim? De pobre, a gente carrega aí o Brasil no coração, na cabeça, nas costas. E nem sempre. Nunca pode comprar um filé. Sabe qual que é a realidade? Eu compro carne com osso quando eu posso comprar. Aí vem um gravatado de uma fé e põe a culpa no meu morro. Eu morro. Mas não assumo o que aquele corrupto fez. Eu sigo a vida livre, roda e tranquila. Penso, não me confundo. Sabe por quê? Porque a gente acredita que o Brasil, que é a favela, a nossa nação, um dia vai ter a sua vez. Você acredita? É isso que eu acho. Parabéns para o grupo. E mostrar essa realidade para o nosso diário. Parabéns pela conscientização política. Esse é um convite. A gente gostaria de fazer o convite para vocês. Da terceira feijoada, na base cultural, que é onde a gente ensaia, lá na comunidade da Rocinha. Fica na avenida. Qual é o nome da avenida, né? Ao lado do CIEP, é a esposa. Isso. 14 de julho, domingo, às 13 horas. E vai ter um microfone aberto lá, o nosso sarau. Eu recebi um convite do meu celular. Foi meu. Foi meu. É o sarau dia 13. Eu estava viajando. A da comunidade. Eu li no dia do tipo de... Dia da semana aqui. Parabéns. A feijoada vai ser no domingo. Aí vai ser oportunidade para quem quiser conhecer a comunidade, conhecer um pouquinho da gente. Você não passa um e-mail, uma coisa assim. Passa para cá para colocar, de repente, a pancete, né, Paulo? Mais uma vez eu quero falar sobre a Rocinha. Eu, como falei, eu presido uma ONG de defesa animal e ambiental aqui no Rio de Janeiro. E é incrível como o pessoal da Rocinha tem uma consciência ecológica. Eu recebo muito pedido de resgate de aves até em extinção, como é o Falcão Peregrino, que vem dos Estados Unidos, acasala no Brasil e regressa. Ele sopra aqui acidentes com linha de seró, que corta o seu patágio e ele cai. E certamente, quando esse animal tem a sorte de cair na Rocinha, alguém de lá nos liga. Coisa que não acontece na Zona Sul. Então, parabéns ao pessoal da Rocinha. Todo o funcionamento que eu quero. Muito obrigado. Muito obrigado. O que minha amiga Talita falou. A gente não quer só comida, mas democracia, com progresso e arte. Esse é o nosso Brasil. É isso que a gente quer. E espera. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Esse é o caminho. Eu sei que eu vou ficar com o canal. E amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto